Saudações de colores, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Fluminense Arretado e aqui estamos nós, 22h37min da noite, quase 11h da noite, nós estamos aqui trazendo notícia quentinha para vocês e é bomba, Fluminense está próximo de anunciar mais um jogador Fluminense que queria começar a temporada, iniciou para a temporada com o elenco na teoria fechado, acabou vendo uma oportunidade de mercado e assim o próprio diretor de futebol afirmou e hoje, na noite de hoje, ainda nessa terça-feira, foi confirmado que o goleiro Fábio, ex-jogador do Cruzeiro, está próximo de fechar com a equipe do Fluminense, então aguarda aí, se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilha com os amigos tricolores, dê uma olhada aí no nosso link da descrição e vamos para a notícia, já no dia 6 de fevereiro, o Jorge Nicola, lá no seu canal do YouTube, falou que o Fluminense via o Fábio como uma oportunidade de mercado, ele não chegou a um acordo para renovar com a equipe do Cruzeiro, ele até o momento tem 41 anos e o Jorge Nicola havia dito que o Fluminense teria esse interesse. Na última entrevista do Angione, que voltou a dar entrevista, ele quebrou o silêncio e falou que o Fábio, o ex-Cruzeiro, havia sido oferecido para o Fluminense e que o Fluminense da certa forma que ele falou, teria mostrado um certo interesse. Hoje à noite, a primeira notícia que teve foi do Gabriel Amaral, lá do Raiz Tricolor, onde ele afirma que Fábio está em via de fechar com o Fluminense. A informação foi divulgada pelos jornalistas no seu canal do YouTube, ele afirmou que o goleiro já é aguardado para os exames médicos nessa quarta-feira para fechar contrato com o Fluminense. Ainda de acordo com ele, o contrato será de um ano até dezembro de 2022. Interessante, até por conta da idade. E Fábio estava negociando com a América Mineira. Eu até achei que ele iria para o América Mineiro. O Fábio ficou mais de 15 anos lá na equipe do Cruzeiro, acostumado com Minas, mas talvez evitou essa questão de rivalidade. Ele estava bem próximo do América Mineiro, que teve o Cavacchioli, o seu goleiro, que teve um problema de saúde, vai passar um tempo afastado. Então, seria uma oportunidade interessante para o atleta. Ele já vinha conversando, ele estava bem adiantado, mas ele, quando sob o interesse da equipe do Fluminense, preferiu, claro, o Fluminense. O outro ponto que contribuiu é o fato dele já ter trabalhado com o técnico Abel Braga e com o Fred. Eles trabalharam no próprio Cruzeiro. Então, o Fluminense viu nisso uma oportunidade de investir no atleta. Então, como eu já falei, foi visto como uma oportunidade de mercado e o saldo dele, segundo a avaliação dele no Fluminense, é positivo. Fica o destaque que o Max Felipe foi detectado com Covid. Então, o Fluminense meio que ficou restrito com essa questão de goleiro. Então, acenderam, assim, uma luzinha que precisaria de um goleiro experiente. E até dito isso, né, que o Fluminense quer esse goleiro mais experiente, pensando na Libertadores, em jogos decisivos, para não ficar refém, ali, de quem sabe um goleiro jovem da Braz, como é o Pedro Rangel, que no caso é o terceiro goleiro. Até me surpreendo já ter pulado o Muriel. Não sei se o Muriel está nos planos, eu acredito que sim, ou essa chegada do Fábio esteja realmente afastando o Muriel do Fluminense. Vamos aguardar, ou quem sabe os três goleiros. E na noite de hoje ainda, o Marcelo Neves confirmou a notícia que ele deve ser anunciado pelo Fluminense a qualquer momento. Já é aguardado amanhã, na quarta-feira, para fazer o exame médico. E caso aprovado, vai ser oficializado como jogador do Fluminense. Então, vamos ficar aguardando até o momento. Essas são as notícias. Eu acompanhei o Fábio na Série B, não fez uma Série B espetacular, mas também não foi o grande problema do Cruzeiro. O Fluminense repensou esse investimento que o Fluminense fez no Max Felipe. Como eu falei, essa questão da Covid também foi um outro ponto. Ter três goleiros que fiquem à disposição para disputar a Libertadores, até complementando a notícia. Eu achei que o Fluminense talvez não contaria com o Muriel, mas é dito aqui na notícia do Marcelo Neves que ele, o Muriel, é muito bem avaliado. Então, o Fluminense só está garantindo um terceiro goleiro. Atualmente, o Fluminense conta com o Muriel, Pedro Rangel e Gustavo Ramalho para a posição. Os últimos dois sequer estrearam pelo Fluminense no profissional. Então, o Fluminense avalia essa situação, ainda mais com o goleiro de forma física. Ainda mais que o goleiro que se mantém a forma física muito boa. como bastante positiva. Então, a saída do Fábio, que foi lá no último dia 5 de janeiro. Ele, como eu já falei, tem 41 anos. Ele anunciou que não permaneceria no Cruzeiro. Então, não teve esse acordo de negociação. Para ser mais direto, ele ficou 17 anos no clube, próximo de completar mil jogos e é um dos maiores idos da história do Cruzeiro. Fábio havia renovado um Cruzeiro para mais uma temporada, mas com a nova gestão, todas as coisas estão sendo revisadas e ao entender da nova gestão é que o teto salarial do Cruzeiro não podia passar daquilo. E eles estabeleceram isso para trabalhar daqui em diante. Então, ele esclareceu a toda situação. A torcida do Cruzeiro lamentou muito a saída dele. Na época, eu vi bastante comentários sobre o atleta e a torcida sempre falando muito bem do atleta, falando que ele nunca foi um problema no Cruzeiro. Ele até salvou muito o Cruzeiro, mesmo nessas fases ruins. Mas a gestão não quis manter na equipe. Então, ele destacou que ia aceitar reduzir o salário e tinha até 350 mil, mas não conseguiu. Aí, por conta de altas dívidas passadas e tudo. Então, o goleiro já estava nos planos da comissão, mas precisava desse acordo financeiro. Agora, o que interessa é que o atleta está indo para o Fluminense. Nos próximos dias, nas próximas horas, confirmando o atleta, a gente está na nossa análise do atleta, de como foi seus últimos anos, porque na carreira do Fábio, é uma carreira impecável. Então, é isso até o momento. Fábio, próximo de acertar com o Fluminense. Tá bom, pessoal? Saudações, circulores, e até os próximos vídeos. Valeu!